Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sábio da família Winters, que a gente viu no Sombras de Rose, que eles meio que quiseram dar um fim pra família Winters ali, dar um encerramento digno e tudo mais. Bom, já vou avisando, né, gente, que assim, vai ter spoiler do Sombras de Rose, apesar de ser uma DLC que não leva nada a lugar nenhum, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A saga da família Winters acabou, mas e a saga da Rosemary Winters? Será que acabou? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, considere se tornar um apoiador a partir de R$2,99 por mês. É só você clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, você vai ter acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo do Telegram. Se não tiver o botãozinho aqui pra você, tem também um link aqui nos cards e tem um link também na descrição. E é o apoio de vocês que mantêm o Resident Evil Database vivo, gente, nunca se esqueçam disso. Bom, gente, apesar da saga da família Winters ter acabado, tudo bem que a gente teve uma mera menção à Mia, então a gente nem sabe exatamente em que pé tá a relação da Mia com a Rose e tudo. A gente só sabe que elas não se veem há muito tempo, mas a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o motivo disso. Enfim, a gente não sabe se a Mia tá presa, por causa das coisas, do envolvimento dela com as conexões no passado. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, porque ela é citada uma vez na DLC. E o Ethan faleceu, né, gente? O Ethan tá lá no Megamisseto, é o único lugar onde ele tá. E muito provavelmente ele só tem uma, digamos assim, uma materialização na visão da Rose, né? Porque como a Rose, ela teve o contato ali com o Megamisseto, ali no final, a gente vê no epílogo dela que aquela pessoa que tá vindo na direção do carro, o pessoal fez a gambiarra com a câmera e viu que era o modelo do Ethan. Então, muito provavelmente, ele meio que se tornou o anjo da guarda dela mesma, né? O anjo Miguel dela, né? O anjo Michael dela. Então, eu acho que nesse sentido só que a gente teria o Ethan. Alguma coisa muito próxima, sim, mas ele morreu, ele faleceu mesmo, e ele só pode se apresentar no Megamisseto, né? Dentro do Megamisseto, ou nessa visão da Rose, que a gente não sabe exatamente como vai funcionar e se vai funcionar. Beleza, mas aí como que a Rose poderia retornar no futuro de Resident Evil? Gente, em 2037, que é o ano em que essa DLC se passa, porque a campanha principal se passa em 2021. E a DLC, Sombras de Rose, ela se passa 16 anos depois, ou seja, 2037. Nesse momento, o Chris vai estar com 64 anos, então, muito provavelmente, ele é um cara que só coordena a equipe, sabe? da lobo de caça, né? Então, muito provavelmente, ele não tá mais indo pro campo de batalha, ou se ele vai, ele só fica coordenando a galera, de repente, ali, remotamente, alguma coisa assim. E eu acredito que no futuro, a Rose poderia ser meio que uma substituta dele, porque o Chris já faz tempo que ele tá procurando um substituto, né? Então, a gente sabe que a Rose, ela aceitou os poderes dela, e a partir de agora, de repente, ela pode querer usá-los em benefício da luta contra o bioterrorismo. Eu acho que ela jamais usaria isso contra o bioterrorismo, porque seria uma forma até de renegar o sacrifício que o pai fez por ela. Então, eu acho que se ela for usar os poderes, ela vai usar para o bem. E a gente vê que no epílogo dela, o rapaz chama, né? Aquele segurança chama ela e fala que surgiu uma situação. Então, muito provavelmente, ela já está trabalhando com o Chris. Só que, provavelmente, ela não usa os poderes. Porque ela fala para o carinha, quando o cara chama ela de Eveline, ela empurra ele e fala, olha, eu sou capaz de coisas que nem o Chris sabe. Então, dá a entender que ela está começando ali, de repente, um treinamento muito mais intensivo. Ela já tinha um treinamento que a Esquadrão Lobo de Caça deu para ela. Mas, talvez, ela esteja dando agora, tendo um treinamento muito mais intensivo, realmente, para, quem sabe, ingressar nesse esquadrão e ser coordenada pelo Chris até futuramente se tornar uma substituta, alguma coisa assim. Lembrando, né, gente, que a gente não sabe ao certo que rumo que levou a BSAA, porque isso também não é citado na DLC Sombras de Rose. A gente só sabe que o Chris segue com as operações dele junto da equipe Lobo de Caça, porque a Rose fala com o K, né, que, ah, já falei para o Chris que eu não quero entrar para o Esquadrão, porque eu sei o que ele faz com vocês. Mas a gente não sabe em que pé ficou BSAA, Umbrella, né, que é Umbrella Azul, como a gente chama carinhosamente, conexões, enfim. A gente não sabe, nesse ponto da história, como é que está essa galera toda aí, porque também não é falado na DLC, talvez seja até uma questão bem proposital mesmo, eles não quererem ficar trazendo isso na DLC, porque muito provavelmente nem eles sabem o que eles vão fazer em relação a isso, não é verdade? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas teorias. Como eu disse, a saga da família Winters acabou, mas talvez a saga da Rose não tenha acabado e pode estar só começando, não agora, não para o Resident Evil 9, mas quem sabe aí um Resident Evil 10, um Resident Evil 11, alguma coisa muito parecida com o que aconteceu com a própria Sherry, que ela apareceu em 98 a primeira vez, com 12 anos de idade, e depois ela só foi aparecer no Resident Evil 6, 15 anos depois, já com 27 anos de idade, então, quem sabe a gente não veja uma Rose mais velha, mais madura, mais para o futuro mesmo, e aí o Chris ainda vai estar mais velho ainda, então, quem sabe ela não volte no futuro da franquia, e eu queria saber de vocês, se vocês gostariam disso, se vocês gostariam que Rosemary Winters voltasse trabalhando para o Chris, agora, como uma, de repente, uma substituta, alguma coisa assim, ou mesmo como uma mera subordinada dele com o Esquadrão Lobo de Caça, então, coloca tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho